E agora a gente vai ver uma bonitinha, que é sem dúvida uma das maiores atrizes do Brasil. Você a conhece da TV, dos palcos, do cinema, de tudo, enfim. É a Denise Fraga, minha queridinha, que fala sobre sua carreira, sobre São Paulo, sobre redes sociais, enfim, algumas de suas preferências. Viva a arte! Roda! Oi, Rony. Tô aqui no seu... Todo Seu. Eu acho que a arte é alguma coisa necessária. Ela ajuda a gente a viver. Eu acredito na transformação das pessoas pelo nosso trabalho, pelo teatro, principalmente. Eu acredito no teatro como um poderoso ritual de reflexão. É a melhor profissão do mundo, a que eu tenho. Eu fico muito feliz de poder pagar minhas contas fazendo uma coisa que eu tanto amo fazer. As minhas últimas escolhas de teatro todas têm sido nesse sentido. Do que eu vou dizer com aquela peça? O que tem me motivado para subir no palco é uma coisa que eu li, que me fez ferver e que eu preciso dizer aquilo para as pessoas. Sempre que eu consigo fazer alguém rir, ao mesmo tempo que eu consigo fazer essa pessoa pensar, eu fico muito feliz. Eu estou tentando vencer a minha resistência. Eu fico com uma pena de a gente usar uma ferramenta tão importante como é a internet, que na verdade ela daria para a gente uma coisa sensacional, que seria a autogestão. Porque se você pensar que todo mundo tem alguma coisa que pode num clique dizer sim ou não, a gente pode votar em tudo. A gente pode opinar por tudo, a gente pode estar verdadeiramente em rede e a gente se autogerir. Mas isso é um grande sonho. Essa coisa tecnológica, ela tomou mais conta da gente do que a gente dela. Não existe amor em SP. Eu tenho uma relação de amor com essa cidade total, porque eu sou carioca e eu vim para cá e fiquei apaixonada pela cidade. Ao mesmo tempo que ela é cruel, ela é uma cidade que tem uma multiplicidade cultural absurda, que viva, que tem de tudo, que acontece tudo. Eu gostaria de vê-la mais humana. Adoro, por exemplo, a Paulista fechada aos domingos, que eu sinto que é uma maneira que as pessoas têm de tomar a cidade para elas, de tornar essa cidade mais afetiva. Eu vi um documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos, que todo mundo devia ver. Tem no YouTube, eu acho, até. Dá para você entender de uma forma tão grande o Brasil e o que a gente viveu na ditadura militar, mas de uma forma que explica muito. Acho que a gente tem uma ignorância muito grande sobre a nossa história, né? Nunca nos foi contado direito, na verdade. E esse documentário realmente me tocou muito. Denise, meu amor, você é linda, um beijo enorme. Eu espero você aqui no programa, hein? Já veio tantas vezes, venha mais, para a gente matar a saudade. Eu vou assistir esse documentário que você sugeriu. Adorei. Beijo, meu amor. Tchau.